Fala aí galerinha, beleza? Rodrigo Analtinho e Zugi, vamos hoje para mais uma gameplay de Naruto Ninja Storm 4 galera, lembrando que a série de preços está ocorrendo graças ao pessoal da Trato Feito Gamers Trato Feito, muito obrigado, console barato, jogo barato, aí na descrição, beleza gente, Trato Feito Gamer Com muitas vontades e pessoas em seu coração, Naruto Uzumaki avançou no beligerante mundo Shinobi Quando a quarta grande guerra ninja chegou ao seu clímax, o duelo final então começou Lembrando que na história eu vou ficar quietinho para vocês curtirem a história, beleza? Lembrando aí, para quem não viu anime tem muito spoiler e algumas coisas diferentes para quem viu Nossa Aquele é até as caudas Droga, achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido Não tem emoções ou ideias É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da três caudas Mas eles são mais fortes do que eu pensava Cuidado, ele está agitado Naruto, me deixe falar com Kakashi e Ukai Escutem, primeiro precisa manter a distância e observar Coordene seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível Vamos A pomba Deu a mão do clube agora? Ela não pode ser despertada, não deve estar com a força total ainda Mas atenção, essa é sua primeira e única permitida Deu a mão do clube agora, oito caudas e é hora Como se a gente pudesse relaxar em algum momento Compre esse cara, falou tudo Meu irmão Eu sei, vamos acabar logo com isso, Kurama Não percebe que é inútil resistir agora? Boa Quanto quanto lute jamais vencerá neste mundo Está na hora de você perceber Não há esperança Olha, Kurama Tudo build Vídeo Thato KPP É Oh OU FHAN Você OU Fu A altitude A Hope Pes hopefully O ele O vai dar lá para ele deixar, deve ser quietinho nossa só pomba vamos curar lá Eu vou pegar quase espinha da Cube hein? Tá morrendo hein? Fugiu galera Peguem o pombo, peguem o pombo, peguem o pombo agora Prendem, peguem, agarrem, capturem Nossa, sacanagem Gostou pra ligarem um pouco diferente do anime, mas a história não deixa nada a desejar Que não rapaz, que maluco Vamos Kurama Bota essas pernas aí rapaz Nossa Nossa Legal, bicho Tá, bichinho Isso aí, ouviu mano Eita Olha Fugiu aqui, ó Bem da boca Nossa Nossa Chegou a hora Desculpe Acabou pra mim Nossa Tá inteirão ainda Gente Parem Naruto Clones da sombra são inúteis agora Vocês não gostam de um bando de inúteis E aí Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui É o jutsu das forças aliadas do Shinobi Esse jutsu vai acabar com você O mundo É aqui que a batalha começa de verdade Realizem a missão como planejado em Curralho e 10 Caldas Vamos pessoal Vamos lá Muito legal galera Vocês não tem noção Caraca 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 Sim Agora é hora da sua Próxima técnica Não somos alerta do Shinobi Que não, Bijuuu! Nossa! Um B? Caraca mano, arrebentei que os caras ganham um B ainda! Olha a série aí! Vocês... Não acharam que isso seria suficiente, não é? O que é... aquilo? Bom, é hora de mostrar pra eles... O que é desespero? O que é desespero? Hã? Lá vem ele. Pretende destruir nosso QG? Isso parece uma das suas estratégias. Não vai dar tempo de escapar. O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim. Inuit, contate todos no campo de batalha. Todos vocês, escutem! Agora nós destruímos o Cabeça. Estratégia básica de combate. E então, agora fazemos o que? Vamos continuar. Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... Desespero! Estilo madeira! Técnica das estacas! São... são muitos! O que podemos fazer? Não, 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 não! Não, não! Olá! Ah! Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais O Neji fez com que fosse verdade No coração dele Não é só você, Naruto Todos nós estamos conectados Pelos sentimentos que compartilhamos Em nossos corações É isso o que nos torna amigos Mas se desistirmos desse ideal agora Tudo o que Neji fez Terá sido totalmente em vão E isso sim Seria deixar um aliado morrer Então venha Fique firme comigo, Naruto Fique firme E não volte atrás nas suas palavras Também não voltarei Esse é o jeito dos ninja Eu sabia disso Não são apenas pai e mãe Eu não estou sozinho Nem um pouco Renata Obrigado É tudo porque você ficou ao meu lado Certo, já chega Olha só isso Renata Vamos lá O que é aquilo? O Chakra da Nove Caldas Ora, ora Então aquele pirralho Consegue compartilhar o Chakra da Nove Caldas Como se isso fosse mudar alguma coisa Jutsu clone da sombra Não aprende nada com a morte dos seus aliados, não é? Você não passa de uma criança Se, o Neji se foi Mas O Neji ainda está vivo Dentro de nós Eu quero contar um segredo Fui eu que criei essa conexão E saiba Que ela é também uma poderosa maldição Caraca, hein? Que legal Que isso não teve no anime, hein? Mas, olha, show de bola Diferente de você Eu não quero romper os laços que fiz com os meus amigos E nem que eles sejam rompidos Você é mesmo uma criança Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços Então, por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto Quando se trata dos meus amigos Eu estou pronto para qualquer dor Eu nunca vou desistir deles Talvez seja egoísmo Só que O que mais me machucaria Seria não ter os meus amigos comigo E acabou E daí? O que pretende fazer exatamente? O quê? Eu reconheço seu esforço em tirar a festa Bom trabalho Isso não muda nada no fim das contas Apenas torna tudo um pouco mais complicado A única ligação que eu tinha com a 10 caudas foi rompida Ela está fora de controle Hora de acabar com isso Ah, interessante Vejo que teve a mesma ideia que eu Naruto, mantenha a posição Eu sou de Zinzen Sim Agora a verdadeira diversão começa A pomba É isso aí galerinha Isso foi o final do rugido das caudas Espero que tenha gostado Lembrando de deixar aquele like legal Se inscrever no canal E compartilhar para geral Valeu galera Então até a próxima Valeu Falou Fui 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 Fui